Olá meus amigos, estou aqui, eu estava aqui, e hoje trago para vocês Five Nights the Enemy. Está na boca. Caramba, é tenso. Tenso. Easter Eggs. Eu achei um Easter Egg. Vou botar a carta agora. Não. São 1h15 da manhã. 1h15 da manhã eu estou jogando Five Nights the Enemy. Foxy. 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 Vai ficar com vocês, está bem? É da porcaria da… Não.. Está aqui em um olho. Não! Foxy está aqui em um olho. Ah, Foxy. Vou ter fechado aqui, não vai saber. Ah, não, tá aqui, nossa. Vígira, caramba. O coração não aguenta. Por que eu tô fechando? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Adiós. Tchau.